Música Música Vou entrevistar essa maravilhosa Que é a Freimes Linda, perfeita Tá hoje toda trabalhada na Pamela Anderson Como você tá, meu amor? Ai, eu tô bem E você, pá? Tô bem, graças a Deus Vou te fazer umas perguntinhas Posso? Pode É de matemática não, né? Não, vai ser geografia Tá Tá Eu entendi Deixa pra lá Como foi participar do Caravana das Drags Com o Ikeru Kadoshi e a Xuxa? Ai, gente Foi um trabalho incrível, né? Participar do Caravana das Drags Do lado, né? Xuxa Meneghel Toda criança queria estar naquele lugar, né? E pra mim foi, tipo, uma realização muito grande E uma validação muito grande também Por estar ao lado da Ikeru, né? Que é uma drag aí maravilhosa Que a gente tá Tem ela há muito tempo E foi incrível Foi incrível mesmo E ser finalista, né, mãe? Foi finalista do real Pra poucas, né? Teremos uma segunda temporada Do Caravana das Drags? A gente queria muito que tivesse Mas pela onda da carruagem, né? Até agora não teve nenhum anúncio oficial Já teve o anúncio do próprio Drag Race E nada do Caravana Então fica aí no ar A gente queria muito que tivesse Quem sabe mais um programa Pra as amigas Pra as manas concorrer Mais visibilidade pra gente Né, meu amor? Conta pra mim Qual a importância dos realities Para a nova geração das drag queens Cara, eu acho que os realities Eles são potenciadores, né? São plataformas muito importantes São umas vitrines Que a gente pode realmente se mostrar De uma forma muito mais ampla, né? Do que... Porque até então A arte drag era uma arte da noite Uma coisa muito marginalizada E agora a gente tá em todos os lugares Na TV, no cinema, no teatro, na música Então eu acho que os realities Vêm pra potencializar isso, sabe? Pra realmente ser uma catapulta Exatamente Afinal de contas, né? Drag é arte E nós não temos que ficar nos guetos Não é verdade? Participaria de algum reality novamente? Eu acho que eu participaria da fazenda Eu queria ser uma vaca Eu adoraria Nossa, ia ser tudo Não, mas eu participaria do BBB, né? Da própria fazenda Mas eu não tenho espírito de barraqueira Mas eu... Procuraria uma confusão O que você não faria Que você fez no Caravana? Ai, tem que desligar a câmera Para poder contar Ai, adoro! Coisas de bastidores? Não, eu tô brincando Eu tô brincando Mas eu acho que eu não faria A maquiagem do Desafio Que é um episódio número 3 Que eu fui criticada, inclusive Tenho esse estigma De que eu não sei me maquiar até hoje Mas... Passou, águas passadas Eu assisti uns tutoriais da Pabllo Ah, querida, tá maravilhosa! Quais dicas você daria Para as drags que estão começando E que pretendem se inscrever no Drag Race? Ah, eu acho que precisa realmente treinar, né? Eu acho que... É... Acompanhar a cena local, principalmente Porque a gente tem que apoiar umas às outras É uma competição, mas... Depois disso, a gente tá na irmandade mesmo A gente precisa se unir Para potencializar cada vez mais a arte drag E eu acho que é isso É treinar a sua maquiagem em casa É se divertir fazendo drag Porque as pessoas ficam muito nessa de... Ai, porque tem que ser polida Que isso... A arte drag é pra gente sair da caixinha, sabe? Às vezes a gente coloca dentro de uma caixa Porque tem que ser igual a Ru Girls Não, gata Encontra teu estilo Vai experimentando Vai se divertindo É pra gente se divertir Trabalhar, mas se divertir também Afinal de contas, tem que criar sua identidade, né? Criar seu diferencial E três coisas que não podem faltar na sua montação É... Uma calcinha de aquendá Peito de plástico Tá, tá E... Lentes de contato Eu acho que faz muita diferença na maquiagem O peito é minha marca, né? Virou uma marca E a calcinha, né, mãe? Pra... Dá um truque na neca, né? Muitas pessoas já sabem Mas deixa pra quem ainda não conhece seu trabalho Suas redes sociais pra gente Claro, eu sou a Frimes E você pode me encontrar em todos os lugares Inclusive na esquina mais próxima, tá? É só procurar por FRIMS Tá, querida Muito obrigada, meu amor Sucesso E brilhe sempre igual você sempre brilha Obrigada, meu amor E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.